Loirinha! Peguei a loirinha! Vem cá loirinha, vem cá loirinha! Peguei! Vem dia, mulher! No boneco não, fia! No boneco não! Eu vi tô sangue, cara! Vai pro gancho, vai morrer loirinha! Vem cá, fia! Vem cá, vem cá! Vem cá, vem cá! do prato e crug! Ui, ferro! Não deu essa palavra aqui. Ai, caralho. Loira, se eu te pegar, eu vou te camperar até a morte. Ah, mentira. Que tu vai fazer isso, loirinha? Faz não. Vem cá, vem. Peguei! Vem, nem tô de noede. Você abriu a porta? Ai, salvou a minha, cara! A loirinha é minha, cara. Já falei pra tu, a loira é minha. Sai fora. Vem, loira. A loira é minha. Duas almas pra mim. Pronto.